filho das atrizes e dos atores do SBT Nayumi Goldoni interpretou a personagem Gabi de Chiquititas ela é mãe da Maelle que está com 3 anos Milena Toscano interpretou a personagem Luisa de As Aventuras de Poliana Milena é mãe do João Pedro João Pedro vai fazer 2 anos em setembro Duda Nagli interpretou o personagem Otávio de Cúmplices de um Resgate ele é casado com a apresentadora Sabrina Sato e tem uma filha a Zoe que está com 1 ano e 9 meses O Hanna Homem e Tiago Amaral trabalharam na novela Cúmplices de um Resgate O Hanna interpretou a personagem Clara e Tiago Frederico Juntos tem uma filha que se chama Elora que está com 2 anos Juliana Barone interpretou a personagem Rebeca de Cúmplices de um Resgate Juliana tem uma filha que se chama Maria Eduarda e está com 6 anos Juliana Barone 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 Obrigado.